Então galera, vamos fechar aqui com a Johnson & Johnson, empresa de mais de 100 anos, 135 anos de fundação, IPO há quase 80 anos e mais de 100 mil empregados, 132 mil empregados. Uma empresa de mais ou menos 370 bilhões de market cap e a maior e mais diversificada empresa de medicamentos da área de saúde do planeta. Uma das maiores, senão a maior. Eu acredito que seja a maior. E aí como é que como que a Johnson & Johnson ganha dinheiro? Trabalha com praticamente 3 frentes, desculpa, que é essa questão de Consumer Health Products, que é tipo neutrogena, produtos para pele, desodorante, perfume, aí vem falando aqui, produtos para pele, neutrogena, vindo, vem explicando cada um dos produtos, aí vem para a parte de self-care, tilenol, dor de cabeça, esses remédios mais de boa. Listerine, que vem com o que é enxagumante bucal, band-aid, alguns outros produtos aí também. Beleza? Então essa parte de Health Care Products que normalmente não tem tanta crise, né? Mas tem uma concorrência mais ou menos grande também porque tem várias outras empresas que fazem produtos concorrentes. É a parte de serviços médicos, tá? Então o que ela faz? Ela tem essa questão também de, muito focada nessa parte de reconstrução, de ombro, por exemplo, shoulder replacement, é parte de produtos para salas de operações, produtos aqui, ó, de trauma, né? Global Leader em Serviços Médicos para tratar trauma de ortopedia. Cirurgia de espinha, se eu não me engano, né? Spin Care Solutions. Parte de Medicina Esportiva. Tem até ferramentas, né? De médicas, né? Não sei qual seria esse uso aqui, né? Large bone... Ah, tá, para osso, né? Caramba. Crânio Maxo Devices, né? E Biomaterials. Então é parte de ortopedia, cirurgia, vários produtos cirúrgicos, equipamento cirúrgico. Parte de intervenção, arritmia, cardiovascular, neurovascular e visão também. Também tem essa parte de lentes, contatos e tal. E produtos farmacêuticos, além de tudo isso que eu falei, produtos pessoais, né? Produtos médicos e agora a parte farmacêutica, tá? Então ela vem investindo também na vacina de covid, ela vem mostrando aqui, ó, que vem buscando e investindo na vacina da covid, então ela é uma empresa que deve ser uma das que vai divulgar em breve aí alguma solução para o problema, né? E na questão de produtos farmacêuticos, ela trabalha com parte de imunologia, produtos para doenças imunológicas, produtos para doenças cardiovasculares e pulmonares. Então ela faz também essa parte de produtos, como é que é? Remédios, né? Que seria mais ou menos a nossa hiperafarma aqui do Brasil. Infecto de gizes, vacinas também, ó. Ela produz vacinas, neurociência, investe muito nisso, né? E oncologia também, tá? Parte de câncer e tal, ela produz remédios para essas doenças, né? Aqui, ó. Beleza? Então ela trabalha com essas três frentes, é essa a forma que a Johnson & Johnson ganha dinheiro através de grandes marcas e grandes presenças, e presenças também em outros países, né? Como no Brasil. Então no Brasil ela trabalha com algumas marcas, ó. Ela representa, ou é dona ou representa, né? Aqui, ó. Aqui o Vive, que é a lente de contato, Johnson's, Cotonete, Listerine, Neutrogena, Sempre Livre, Band-Aids, Hipogloss, Tilenol, Sundown. Então ela faz os produtos aí para o uso do dia a dia, são as principais marcas da Johnson & Johnson no Brasil. Então mais focadas em personal care, né? Mas também tem alguns remédios aqui, né? Ó, Tilenol e tal. Então ela trabalha além, seria no caso a frente aqui de, tanto de produtos farmacêuticos quanto de Consumer Health Projects no Brasil. Aí vem falando aqui um pouco do, é, que ela é muito focada em inovação, então ela tem que investir para poder produzir esses produtos, ela tem que estar sempre investindo em inovação, fazendo os testes e tal. Aí começa a entrar um pouco também no conflito de investir em uma empresa do setor que faz teste em animais, tem gente que não gosta. Tem também a questão toda de, como é que é o nome? De, é, escândalos de, é, com essa indústria farmacêutica, escândalos da indústria farmacêutica. Eu até peguei uma reportagem aqui, né? Que ela recebe muito processo em relação aos produtos dela. Ela também pode dar problema químico com esses remédios que ela vende. Tem sempre o risco, né? Dessas empresas que trabalham com remédio, com a saúde das pessoas, de dar problema. Não tem jeito. E aí tem algumas pessoas que reclamam, que fazem passeadas e tal, né? Reclamando, papapá. Que ela se perdeu, Johnson se perdeu. Falando mais o que aqui, ó. Tem 14 mil processos, é, contra essa parte de, de, do, que os remédios dela causam câncer, que é o câncer de ovário e tal, ó. E aí vem toda essa questão, né? Aí vem falando que ela incentiva o consumo de remédios, né? Depois, quem quiser dar uma lida depois, ó. Dá uma pesquisada, né? Só digitar aí, né? Lawsuit, payout, Johnson & Johnson, scandals. Ou pesquisa alguma coisa assim no Google que vai aparecer esse link aqui. Aí você pode dar uma olhadinha melhor sobre essas questões, né? Mas ela segue aí algumas políticas. SG, ó. Seria de governança, sustentabilidade e tal, né? Não tem muito o que... Sim, ela obviamente vai defender o peixe dela, mas ela tem que estar sempre inovando e não tem jeito de fazer isso. Sem aí fazer teste animal, né? Essas coisas. E aí vai de cada um. Mas que ela representa grandes marcas e tá presente na vida da maioria das pessoas, não tem como negar, né? É a maior empresa do mundo aí nessa questão, tá? E aí também, um release muito pobrinho, mas assim, só pra gente dar uma olhada geral, as receitas aí caíram quase 11%. Operacional também caiu 9%. Então, com a questão da Covid, né? Foi bastante impactada. Aí ela vem separando aqui por... Cadê aqui? Os segmentos. Ó, US. E praticamente mais da metade da receita vem dos Estados Unidos e o resto vem de outros países. Então, é outra que você consegue aí diversificar não só nos Estados Unidos. Então, por isso que quando você investe em empresas americanas, você não tá investindo só nos Estados Unidos, tá investindo em outros, no mundo inteiro aqui. Então, é espetacular isso, né? Você não precisa ficar cobrindo conta em corretora em dezenas de países. No caso de receita, a gente vê que o grosso dela é a parte de remédios mesmo. Mais da metade da receita vem de remédios. E o resto aí é a segunda maior de serviços médicos, de equipamentos médicos. E o terceiro de produtos de uso pessoal, né? Então, caiu um pouquinho tudo aí, mais ou menos aí no geral. Caiu nos 11%. Ela vem explicando cada um aí dos acontecimentos. Não vou ficar lendo isso, né? Somente ter uma noção geral do que aconteceu. Mas, obviamente, ela foi impactada aí por causa da Covid, né? Teve como. Apesar dos produtos dela não terem sido tão impactados, diminuiu o consumo nas farmácias, né? Não teve jeito, né? Normalmente, quando você vai comprar um remédio, você acaba comprando outros produtos. Mas, como as pessoas ficaram muito em casa, acabou diminuindo um pouco essa demanda, né? Não teve jeito. E aí, você vê que é um release com aquele tabelão, aquele PDFzão que é horrível de ler. A apresentação é um pouco melhor. E aí, vem mostrando aqui os produtos dela. A apresentação lá, o Tilenol, o Listerine, 3.3 bilhões. Esses produtos de consumer, 10.8 de farmacêutico. E de serviços médicos, 4.3. Aí, ela vem te falando um pouquinho ali, ó. Cirurgia de joelho, cirurgia de visão, lente de contato. Vem explicando um pouquinho melhor ali, ó. Cirurgia de espinha, de coluna, né? E é isso. Aí, vem mostrando. Isso aqui é a apresentação do call. Tem lá no site RI. A gente vem mostrando aqui, ó. A parte de sales dela, ó. Europa 4.1. Ásia 3.6. E aí, caiu bastante o lucro, né? Olha lá. As vendas caíram mais ou menos 2 bilhões. E o lucro caiu mais ou menos 2 bilhões também, em linha com a queda de receita. Aqui vem mostrando também mais as... De toda a venda da parte de health, qual veio de cada parte, né? Então, mais ou menos 1 terço ali de skin health beauty, que... Normalmente, produto pra pele, né? Mercado de balcão ali, que seria aqueles remédios que você pega lá no... No balcão mesmo, né? OTC. Olha lá, vem explicando aqui. Alguns exemplos, né? Zarbis, Pepiccid, Skin Health, ó. Neutrogena. Oral Care, seria a parte de listerine, ó. Baby Care. A parte de fralda. Deve ser essas coisas, né? De fralda, essas coisas. Women's Health, que ela separa aqui. E o resto, blá blá blá. Isso é legal, né? Pelo menos dá pra ter uma noção melhor do que aquele PDFzão lá. Parte de oncologia, de câncer e tal. A gente vê aqui, mais ou menos aí, uns 3 bilhões dos 10 total, mais ou menos 1 terço. Não, 1 quarto, né? Mais ou menos. Neuroscience, uns 15%. Infecto, doenças infecciosas, mais ou menos 1 bilhão. E imunológicas, 3 bilhões, 1 terço. Então, 1 terço, imunológica. E o resto aí, ela vem explicando aqui alguns exemplos. Aqui, ortopédica, mais ou menos aí, 1 terço. Visão. Aí, 15%. E, surgery. O que é surgery? Vamos lá. Endocultor. Quem for médico vai entender melhor isso aqui, né? Eu não entendo os chongas do setor. Então, me perdoe. Mas, acho que dá pra entender, assim, mais ou menos, como ela ganha dinheiro, né? Já deu pra entender. E aí, vem explicando aqui os releases, né? Você vê que o lucro caiu, mas, obviamente, não teve o que fazer, né? Aqui, diversificou o lucro dividido por receita, né? Então, a gente vê que grande parte do lucro vem da parte farmacêutica. Médico, praticamente nada lá. Em termos de lucro operacional, né? Consumer RF 0.8 ali. Aí, vem falando aqui que ela tá investindo em pesquisa e desenvolvimento pra Covid-19. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante. A gente, contato. Aí, tem o guidance aí do 2020, mas tá difícil de fazer, né? Com essa crise. Consideração. Papá, 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 e é isso. Então, Johnson & Johnson não tem muito mais que analisar. Uma empresa aí centenária. A gente vê que o retorno histórico é absurdo também, no longo prazo. Muito bom aí. Quase 70 mil por cento. Teve, obviamente, um não recorrente também lá do Taxi Act, provavelmente em dezembro de 2017. Que eu já analisei aqui três empresas com isso. Olha lá. Deu lá 10 bilhões. Foi mais ou menos o mesmo valor pra todas elas lá, né? E aí, nenhum prejuízo em termos anuais desde 1990. Então, 30 anos aí de lucro já. Então, muito bom isso. Você vê que a receita tá estável nos últimos anos. Não tá crescendo tanto. Mas vem crescendo devagarzinho. Uma empresa, cara, a maior empresa do mundo. Não vai ficar duplicando a receita de um ano pro outro. Ela já é gigante. E ela já te gera valor sendo gigante. Através de recompra, através de dividendo. Gerando caixa. Então, ela consegue te gerar de outras formas. É uma dívida muito equilibrada. Uma margem na casa dos 20%. E um lucro na casa dos 15%. Então, uma empresa espetacular em termos de balanço. Gera muito caixa. Já tá beirando aí os 20 bilhões de fluxo de caixa livre. Batendo aí uns 10 bilhões de dividendo. E... Aqui, ó. Um yield aí na casa dos 2,5%. Mais ou menos. Margem na casa dos 18%. O lucro aí, ó. Vinha crescendo, mas tá estável. Nos últimos anos. Que ela não tá conseguindo crescer tanto assim. Ela tá até crescendo a receita, mas não tá crescendo o lucro. Então, ela tá perdendo um pouquinho em produtividade. Mas o fluxo de caixa operacional tá indo, né? Muitas vezes é por causa de aquisições, né? Então, acaba aumentando a depreciação e amortização. Pode ver que a depreciação e amortização praticamente dobrou aqui. Do 2016 pra 2020. Então, nessas aquisições vão entrando aí. Nessas fusões e tal, né? Vai entrando... Essa depreciação e distorcendo um pouco. Mas, em termos de ânimo de preencheio, também tá estável. Ela não tá gerando tanto valor assim desde 2014. Mas tá indo aí. É uma empresa gigante. Eu acho uma empresa boa. Não acho assim, nossa, que maravilha. Porque, em termos de lucro, também tá praticamente igual a 2010. Sem sair muito do lugar. Eu sei que tem essas discrepâncias. Não é feito casco. Porque, quando você olha o OCF aqui, ele vem crescendo. Mas, mesmo assim... É... Eu acho que tem essas questões também de saúde. É muito complicado lidar com a vida das pessoas. Então, é... Esses escândalos aí e tal. Eu prefiro dar uma nota boa. Seria uma nota 4.5. Mas, como não dá aqui, eu prefiro puxar pra boa do que pra excelente. Principalmente por causa do setor, né? Que é meio enrolado, muito regulado. Tem essas discussões aí filosóficas da vida. Então, não é tão simples assim. Beleza? Então, fechamos a análise de Johnson & Johnson. E assim...